Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa máscara hidratante da Nivea, a Yuban Detox Mask de 1 minuto. Eu já mostrei a irmãzinha dela, Minimiza Poros, num vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre essa máscara hidratante. Vamos lá! Tá aqui gente, a bisnaguinha da Nivea, Yuban Detox Mask com 75ml. Eu tenho visto um preço médio de 30 reais em farmácias, mas a gente sempre encontra uma promoçãozinha ou outra, né? E ela é recomendada pela Nivea como uma máscara, mas eu pessoalmente prefiro como hidratante normal e durante a resenha eu vou explicar porquê. Mas isso é uma opinião, claro, né gente? Pessoal, de acordo com a minha experiência. Então é isso que eu quero passar aqui pra vocês, pra que vocês tenham um outro ponto de vista e aí com o uso vocês mesmos podem fazer a decisão de vocês de como aproveitar melhor o produto. Vamos começar então falando sobre a fórmula. Aliás, vou fazer melhor. Deixa eu colocar aqui um arquinho pra colocar a minha franja no lugar e eu vou falar da fórmula enquanto eu aplico o produto aqui. A Nivea recomenda a aplicação de máscara mesmo, colocando uma fina camada de produto. Olha aqui, olha, ele é um gelzinho, tá vendo? Azulzinho, um cheirinho gostoso de um cheirinho de limpeza. Você aplica sobre a pele, limpa uma camada generosa, segundo a Nivea. Deixa por pelo menos um minuto e depois ou você massageia o rosto até a absorção do produto ou você remove o excesso com um lenço ou com um algodão. Então, passando aqui a camada. Essa fórmula, gente, é muito rica em substâncias emolientes e hidratantes. O que seria emoliente? É o que amolece a pele, suaviza a pele. E hidratante é que ou acrescenta água ou que forma um filme protetor sobre a pele, de forma que você não perde água. Eu já expliquei, inclusive, esse mecanismo de hidratação dos hidratantes mais simples no meu vídeo com a resenha do Nivea Anticinais. Que eu vou deixar aqui como sugestão para todo mundo assistir, porque eu vou fazer comparação depois entre essa máscara e o Nivea Anticinais. Então, é uma fórmula bastante rica em emolientes e hidratantes. Ela tem glicerina, que é um hidratante clássico muito usado pela Nivea, né? É mundialmente usado, na verdade, na indústria cosmética. Ela tem o dimeticone, que é um tipo de silicone que forma essa camada protetora sobre a pele. É o que a gente sente depois que o produto fica na pele, um filmezinho. Ela tem manteiga de karité, pantenol, ácido hialurônico e extrato de chá verde. O extrato de chá verde, além de ser um antioxidante, também tem uma ação adstringente. Então, tá aqui, gente. Já passei no meu rosto todo. Se eu não estivesse gravando, eu estaria lendo um livro, relaxando. É o jeito que eu gosto de fazer quando eu tô aplicando alguma máscara facial. É o meu momento relax. Então, pois bem. Essa é a maneira que a Nivea recomenda o uso do produto. Após pelo menos um minuto, você deve ou massagear a pele de forma que você sinta o produto sumir da pele, e aí você continua sua vida, ou então remover o excesso. E aí é que tá, gente. Eu, pessoalmente, prefiro não remover. Porque, como eu acabei de falar, o interessante de um hidratante como esse é manter na pele. Porque ele vai formar esse filme protetor. Então, o que acontece? Se você passa uma camada muito generosa, você, muito provavelmente, em todos os meus testes aconteceu isso comigo, eu não consigo fazer com que a pele absorva tudo. Você acaba tendo que retirar mesmo. Porque fica incômoda essa sensação de excesso de produto no rosto. Então, o que eu, pessoalmente, prefiro fazer? Usar como um hidratante normal. Usar uma quantidade normal no final da minha rotina. Você limpa a pele, faz o que você gosta de fazer, e no final você hidrata com aquela quantidade normal e vai pra vida. Usa normalmente. Mas, como eu falei, gente, eu cheguei a essa conclusão após alguns usos, algumas experiências com o produto, eu cheguei a essa conclusão. Mas é claro que você pode e deve usar como o fabricante recomenda pra que você mesma tire essas conclusões e veja o que é melhor pra você. De repente, você gosta dessa sensação um pouco mais densa sobre a pele e isso pode te fazer bem. Então, é você que tem que ver qual é o melhor uso pra você. Pra mim, pra minha pele oleosa, eu achei muito pesado o uso como máscara e deixar uma quantidade generosa. Então, eu prefiro passar uma fina camada da mesma maneira como eu uso qualquer outro hidratante. Agora, fazendo uma pequena comparação que devem me perguntar a respeito do acabamento dela pra pele oleosa. É o seguinte, eu achei ela um pouquinho mais oleosa do que a Nivea Anticinais. Então, o Nivea Anticinais, pra mim, ele é mais confortável. Porém, a fórmula dela é bem mais rica. Enquanto eu acho o Nivea Anticinais mais basiquinho, pros mais novinhos, essa aqui, ela já tem uma composição mais rica, mais interessante pra quem já não tá nos 20 aninhos. Então, 30 anos, até você ver que a sua pele tá respondendo bem, Então, ela tem esses ativos bem interessantes. Ela tem até ácido hialurônico. Então, eu acho ela mais interessante do que o Nivea Anticinais, por exemplo. O Nivea Soft, que também é um hidratante que eu já resenhei aqui no canal e que também muita gente conhece. O Nivea Soft é bem mais oleoso do que esse aqui. Então, vamos colocar a ordem aqui de acabamentos desses hidratantes mais básicos da Nivea. O Nivea Anticinais é mais sequinho. Depois seria esse aqui, que não é sequinho, mas também não é tão oleoso quanto o Nivea Soft, tá? Então, fazendo essas três comparações, aí já dá pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como ele fica na pele. Mas tá aqui minha resenha. Espero que vocês tenham entendido como é o produto e tomara que, com a experiência de vocês, vocês cheguem à conclusão do melhor uso, de como a sua pele vai aproveitar melhor o produto. Eu achei que vale a pena. É um produto bem interessante, bem rico, pelo preço que ele custa, em média R$30. Eu achei um custo-benefício legal e eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí